Vamos ouvir aqui o João Paulo, artilheiro de São Paulo na competição com sete gols. Você mesmo ou ele tem razão de reclamar? Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu não estou sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas e estou feliz por isso, por ter mostrado meu futebol na Copa de São Paulo. João, em relação à Copa de São Paulo, a gente sempre fala que mais importante do que o título, os treinadores falam, é formar jogadores. Qual a validade desse campeonato para você em São Paulo e principalmente para você que apareceu, fez gols, foi elogiado pelo Luiz Fabiano, até o Ronaldo te segue agora em rede social, quanto valeu para você? Olha, valeu muito, foi maravilhoso o começo do ano de 2015 para mim e eu quero que continue sendo muito melhor para mim.